De hoje até o dia 20 de março, escolas de educação básica de todo o país devem informar a situação dos estudantes matriculados ao final do ano letivo de 2013. A coleta de dados faz parte da segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica. Os dados devem ser enviados pelo sistema EducaCenso. No mesmo sistema, vão ser divulgados os primeiros resultados em 31 de março. As escolas terão o prazo de 15 dias para fazer eventuais correções. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.